Oi gente, hoje vou estar fazendo um tour pelo meu tanquinho de lavar roupa, não reparem que ele tá meio sujinho, mas eu vou estar limpando, fazer uma limpeza nele, vou até gravar pra vocês verem como é que eu limpo ele, aí ele é muito simples, ele é de 10kg somente, aqui vem as instruções, desligado, delicado, enxaguar, quando fica de molho, o modo econômico, tem até uma esponja aqui, que também sujinha, leve, de molho, de novo, normal, pesado, o extra pesado, aí tá dizendo aqui que não pode ultrapassar, aí, aqui essa esponja que eu ia lavar ele hoje, mas eu vou lavar outro dia, aí, ó, aqui é o fio de ligar ele, essa aqui é a mangueirinha que sempre vem, né, e a outra mangueirinha ali embaixo de água ir embora, aí, aí, ele é assim, ó, aí ele abre assim a tampinha dele, aqui é o espaço de colocar sabão, aí aqui é uma de roupa suja, né, que tem até que lavar roupa já, e não me lembro o quanto foi, se eu não me engano, foi 300 e pouco reais, ele tem, eu comprei ele na pandemia, tem uns 3 anos, 3 pra, 2 pra 3 anos que eu tenho ele, é, ó, a manzinha dele, ó, eu deixei ele aqui no banheiro, e, é isso, gente, eu não tenho mais nada pra falar, não, mais nada não, ele é bom, lava bem as roupas, enxerga bem, só não seca, né, porque não é uma máquina, mas, meu sonho é ter uma máquina, né, mas é cara e não tem como comprar agora, mas eu creio que eu vou ter minha máquina, no meu sonho, uma máquina de lavar que torce, né, aí eu tenho que torcer, lavar, achaguar, eu mesma, né, é claro, e torcer, eu mesma, eu quero muito uma máquina, com fé em Deus eu vou conseguir, é isso, vocês podem comentar, deixar a curtida, o like, e se vocês quiserem que eu traga mais algum vídeo sobre alguma coisa, vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Eu vou fazer um vídeo e dar uma faxina nele, trazendo aqui pra vocês, tá bom? E é isso.